TPBR 135. Quem mostra o plano mais vezes, ganha. Tem um tempo conosco. Esta tarde vamos tratar de dividir um pouco da experiência que adquirimos em 10 anos no negócio. A experiência que adquirimos através de um sistema que nos trouxe ou levou onde estamos agora. E quero que entendam uma coisa esta tarde. Carmen e eu somos produto desse sistema. Ou seja, estivemos por 10 anos nesse negócio e nos dedicamos a uma coisa. Ou realmente a duas coisas. A estudar o êxito e a ajudar outras pessoas a chegar onde nós chegamos. Enquanto oferecemos essa informação a vocês esta tarde, pensem em uma coisa. Há 10 anos, Carmen e eu começamos esse negócio igualzinho, igualzinho a pessoa mais nova que está aqui hoje. Talvez alguém que nem tenha ainda assinado o contrato. Todos começamos no mesmo ponto, no mesmo lugar. E o que lhe dizemos é, se você se compromete a aprender e crescer e mudar nos próximos 10 anos, ou muito menos, porque o sistema agora é muito melhor do que quando Carmen e eu entramos no negócio, qualquer pessoa que nos próximos 5 a 10 anos poderá estar na mesma posição que estamos. Estamos Carmen e eu hoje. E isso eu lhes prometo. Mas não será uma coisa que acontecerá do dia para a noite. Não é uma coisa que acontecerá sem esforço. Isso não é como ganhar na loteria. Vocês sabem uma coisa sobre a loteria? Há mais chances de que lhe... de que lhe caia um raio. três vezes parado no mesmo lugar do que ganhar na loteria. Ou seja, é melhor que nos dediquemos a fazer isso. Porque pelo menos com isso, sabemos uma coisa. E disto sim, temos certeza. Os resultados nesse negócio são previsíveis se você está disposto a trabalhar. E antes de eu começar, vou apresentar a vocês a parte mais importante da minha vida, minha esposa Carmen. Obrigada. Mas eu me lembro que houve um tempo no negócio em que nós não nascemos diamantes. Isso não existe. Nós começamos como vocês. Assinamos um dia o contrato e não tínhamos uma rede. Éramos somente nós dois. E começamos pouco a pouco a patrocinar. E a rede crescia. E então, eu me lembro que nós passávamos os pins novos e Carlos sempre colocava alguém em frente ao palco com uma câmera nossa. E ele tomava uma foto do grupo. Então, quando nós fazíamos essa foto, em seguida aprendíamos na porta da geladeira. E algumas vezes, eu me lembro que uma vez foi um contribuinte e ele fez uma foto em que havia milhares e milhares de pessoas. E essa foto também estava na nossa geladeira. E ele dizia, um dia vamos ter uma rede como esta. Um dia, este será o nosso grupo. Um dia, nós vamos lotar o Coliseu. E foi assim que começamos o negócio. Sonhando, tendo sonhos grandes. Eu sei que algumas vezes é difícil, porque alguém vem até nós e pensa, bom, se eles começaram... Mas não, não foi assim que começamos. Se vocês vissem Carlos na primeira vez que mostrou o plano... É que se eu explico, vocês não vão acreditar. Ele tinha anotações. Então, as colocava na frente da lousa. E eram numeradas. Porque uma vez elas caíram e não estavam numeradas. E então... me lembro que ele enfiava a mão no bolso e sempre estava mexendo. E tinha moedas no bolso. E se eu via as moedas... Mais do que se eu via ele mostrando o plano. E agora, quando se vê ele mostrando o plano, ninguém acredita que ele começou assim. Mas acreditem-me, porque eu estava lá. Eu me sentava atrás e eu... Eu era muito boa. Eu ouvia todas as minhas fitas e tudo. Mas eu sabia. Eles diziam, apoie seu marido. Sempre lhe digo o quão bem está fazendo tudo. E eu dizia, não, não, não. Meu marido é diferente. Ele pode aprender com meus critérios. E eu me sentava atrás com o papel. E eu apontava todas as coisas que eu via que ele estava fazendo mal com o plano. Então, entrávamos no carro e eu lhe dizia, bom, veja, você esteve muito bem, mas estes são alguns detalhezinhos que eu creio que você deve consertar. Então, eu lhe passava as notas. E isso foi há 100 por anos que eu fazia isso. Chegou um ponto em que ele quase nem queria mais me levar às reuniões. E eu não sabia por quê. Mas eu não queria mais que eu fosse com ele. Mas é verdade, porque foi assim mesmo que nós começamos. Mas o que aprendemos? E como aprendemos? Bom, aprendemos ouvindo as fitas, lendo os livros, indo às convenções. Isso foi um crescimento nosso. E algumas vezes eu sei que muitos de vocês estão frustrados e dizem, ai, mas veja, aí vai passando uma pérola de seis meses. Quando já estão no negócio há um ano. E estão frustrados. Bom, sim, nós não fomos pérolas. Nós chegamos a pérolas depois de três anos que havíamos começado o negócio. Crem que estamos frustrados? Isso era algo incrível. Mas o que nós percebemos quando finalmente arrancamos com o negócio foi que todos os três anos não tinham sido em vão. O que aconteceu foi que nós estávamos crescendo por dentro. Algo incrível. Porque quando entramos no negócio éramos muito maduros. Éramos como crianças que sabem tudo. Então nós tivemos um começo diferente. E no dia em que nós tentamos e começamos a perceber de verdade o que nós estavam dizendo e aprendendo honestamente e poder olhar e dizer, bem, aqui é onde estou errando. E é nisso que estou falhando. E aqui, isso eu faço bem. Então, usando as coisas boas para consertar as ruins foi quando começamos a crescer. Então também aprendemos que o que alguém tinha o mais importante muitas pessoas creem que o mais importante do negócio é mostrar o plano perfeitamente. Poder ter todas as coisas perfeitas organizadas. eu era meticulosa 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 em meu escritório. Todos os papéis tinham que estar perfeitos. Tudo tinha que estar uma organização incrível. Então, ou seja, eu pensava que estava fazendo tudo o que eu tinha que fazer para esse negócio. Mas eu acordei um dia e descobri que estava muito enganada. Porque o mais importante que eu aprendi que alguém tem que aprender para fazer esse negócio é queira-se a si mesmo ser o tipo de pessoa com quem os outros querem estar. E era queira ser um exemplo que outros queiram seguir. E seja muito bom e tão importante quanto todas as outras coisas tão importantes. Mas sabe o que é? Se o plano é mostrado com suficiente entusiasmo qualquer um entra. No final ninguém o entende na primeira noite. eles vão entrar pela atitude que vocês tiverem. Pela crença que vocês tiverem. Não pela perfeição com a qual mostram o plano. Não pela perfeição com a qual mostram todos os números. Também tivemos que aprender. Nós sempre estamos desesperados por atingir níveis. Então, o que acontecia? Chegou um ponto em que nos demos conta de que não estávamos crescendo. Porque cada vez que vimos alguém de nossa rede a única coisa que queríamos saber dele era em que porcentagem estava. Ou seja, cada vez que alguém se apresentava diante de nós vimos um PV bem grande desenhado na sua cara. E perguntávamos em que porcentagem você está? E não era para ver o seu êxito mas para ver aonde nós podíamos chegar. E quando uma pessoa sabe o quanto é querida então ela vai querer ajudar. O que é um pérola? Um pérola tem três diretos. Como se chega a ser um pérola? Ver o que querem esses três diretos saber o que eles têm por dentro de verdade. Porque querem fazer esse negócio. Que dificuldades têm? O que necessitam? Quais são as perguntas com que se poderia ajudar-lhes? então de verdade querer ajudar-lhes e quando alguém ajuda os outros no tempo certo terá o que deseja. E isso é o mais importante desse negócio. Outra coisa que é muito importante é a maneira com que alguém brilha. Eu sempre digo a todo mundo quando alguém chega a este negócio quando você vai mostrar o plano a uma pessoa cada vez que você está representando o negócio tem que brilhar como se fosse a entrevista mais importante da sua vida. como se estivesse indo à entrevista para como se diz que presidência como para uma posição de presidência de uma corporação muito grande. Como você brilharia? Tem que representar uma imagem de importância e então ter entusiasmo. E isso é algo que é muito importante como alguém se apresenta. E se eu eu gosto sempre de andar com calças compridas com minissaias e tudo isso mas jamais o faço no negócio porque quando alguém me vê aqui eu quero que me vejam como uma profissional como se fosse um negócio sério ou seja então eu tenho que brilhar a parte e ter o tempo organizado. Eu sei que eu passava muito tempo daqui pra lá daqui pra lá sempre pensando em todas as coisas que tinha que fazer passava o dia e não tinha feito nada porque tinha pensado tanto agora como fazemos? Nós levantamos de manhã e a primeira coisa que fazemos é nos organizarmos se já não o fizemos a noite anterior e organizamos o dia ver as coisas que tem importância as coisas que tem que ser feitas as fazemos e então temos o resto do dia para nós. Organizem o tempo especialmente as mulheres e mais ainda se trabalham porque tem o trabalho tem o lar tem os filhos tem a parte de escritório do negócio e o tempo passa e o pior o pior que pode acontecer a uma pessoa nesse negócio entra-se nesse negócio para livrar-se e não para ter outro trabalho e muitas de nós como mulheres estamos sempre atormentadas com como podemos fazer crescer esse negócio se estão casadas a primeira coisa que tem que aprender a fazer é apoiar e edificar o seu homem e seu homem lhe garanto que vai construir esse negócio tenham isso em mente queiram construir o mais importante na vida de vocês esse negócio não é o mais importante em sua vida é o que lhe vai dar um futuro muito bom mas não é bom chegar ao êxito sem paz no lar então deem tempo ao tempo o homem necessita que o edifiquem e que constantemente alguém lhe diga o quão bem está fazendo as coisas e se você o trata com uma boa atitude e ele não tem problemas no casamento então ele vai sair e construir esse negócio as mulheres só querem que as queiram que lhes deixem saber eu amo você que quando lhes passem ao lado lhes acariciem é isso que necessitam as mulheres para que sintam que são queridas não somente eu prefiro que Carlos me dê uma rosa por nenhuma razão do que que me apareça com uma dúzia no dia do meu aniversário isso para mim é mais importante que se lembrou de mim por nenhuma razão desejem-se um ao outro e aprendam o que necessita um do outro para crescer por dentro e esse é o tipo de apoio que necessita a mulher e o homem e sempre estejam de acordo sobre o que estão fazendo falem com a sua upline sobre as metas que tem e como pensam chegar se são um casal eu sei que se falou aqui das pernas A B C D E F se vocês não se comunicam e não sabem quais são A B C a mulher com a sua emoção irá com as que ela está mais emocionalmente apegada e essas são as pernas que estão trabalhando mas talvez possam ser as pernas E F G ou seja se estão trabalhando um ao outro e é muito importante continuarem gostando daqueles que nesse momento não estão desenvolvendo o negócio no nível que vocês gostariam sempre os queira mas tem que aprender a trabalhar as pernas que estão trabalhando agora estarem os dois de acordo que são as mesmas pernas estejam juntos sempre no que quer que façam homens tenham consideração com suas mulheres eu e Carlos nos sentamos todos os meses e todas as semanas com nossas agendas e ele me deixa saber quais noites que me necessita as noites que ele gostaria que eu fosse mas que não é tão importante e as noites que já vai tanta gente que vão dar online para ajudar e que não é preciso que eu vá então nós coordenamos nosso tempo porque eu necessito do meu tempo para outras coisas e muitas vezes os homens podem podem sempre andar correndo então aprendam a comunicar-se dessas formas saibam sempre onde vão estar estejam dispostos a fazer o que tem de fazer e não somente o que possam fazer se nós tivéssemos feito o que podíamos fazer para fazer esse negócio não estaríamos onde estamos hoje estivemos dispostos a fazer o que tinha de ser feito e foi assim que chegamos ao nível que temos nesse negócio cada dia crescendo mais nunca pensando que já chegamos mesmo hoje não pensamos que já chegamos sabemos perfeitamente bem que em todos os momentos em qualquer situação podemos aprender eu aprendi muito de downlines porque em algumas coisas eles tiveram mais sentido que eu e aprendi muito na minha upline aprendi muito de meus filhos estejam vendo constantemente todas as situações pelas quais passem em suas vidas como uma oportunidade para aprender e jamais pensem em sua mente que foi um pin que lhe deu o status a que você chegou sempre sejam nobres e nunca se esqueçam que o mais importante é querer ajudar aos seres humanos sejam sempre alguém que está aí para ajudar que ninguém se sinta como uma inconveniência tenham sempre tudo organizado que no final do mês já tenham tudo apresentado e já possam encerrar o mês e assim vocês terão sua vida com um equilíbrio que vão poder desfrutar dela tomem seu tempo com a família nós também quando nos sentamos com as agendas marcamos um dia que é somente para Carlos e eu um dia em que não vamos atender o telefone que não vamos conversar com ninguém esse dia é exclusivamente para nós também marcamos um dia em que é exclusivamente familiar e em todos os dias que marcamos livres seguimos mostrando o plano 30 ou 40 vezes por mês porque se pode mostrar mais de uma vez ao dia como? se você tem o tempo organizado o mais importante que vocês tem que ter é atitude é fazer o que é preciso fazer e graças a Deus eu sei que muitas vezes nós vemos eu via Carlos e ele andava 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 e eu não sabia porque e eu me aborrecia com ele porque ele estava crescendo mais rápido que eu era simplesmente porque ele cresce mais rápido que eu porque nós estamos aqui e não vocês somente porque fizemos mais como ele ele estava fazendo muito mais estava mostrando o plano mais estava ouvindo as fitas mais ele estava lendo livros mais sejam alguém edifiquem-se vocês mesmos em alguém a quem os outros vão querer seguir isso vai ser algo que para o resto de suas vidas nesse negócio vão ter que fazer e algo muito importante isso eu tinha já lhe expliquei que nós quando tínhamos algo em que tínhamos que enfocar o tínhamos bem posto no espelho do banheiro na geladeira na cozinha em todos os lugares onde alguém constantemente diariamente sempre vai e eu tinha no mesmo espelho do banheiro e também na geladeira na cozinha porque isso é o importante eu pensava que isso era e tanto eu sabia que necessitava aprender isso eu tinha isso escrito tenho que em inglês é muito mais fácil mas eu tinha uma anotação escrita e ainda a trago na minha agenda é a primeira página da minha agenda são os nãos do negócio e os sims do negócio e os não são não criticar não condenar e não queixar-se aprendam a não fazer essas coisas condenar criticar e queixar e sempre estejam constantemente conscientes de aprender edificar alentar iluminar e educar trabalhem constantemente diariamente em edificar alentar iluminar e educar e trabalhando sempre nesses pontos em sua vida estar consciente diariamente que quando alguém se deita de noite pode dizer eu fiz o melhor que poderia ter feito hoje esse alguém vai crescer nesse negócio sejam sempre os exemplos outra vez que os outros queiram seguir sejam os heróis de seus filhos a mim nada dá mais prazer que saber que os heróis de minhas filhas somos nós e muitos dos líderes desse negócio que não é Michael Jackson ou Madonna que quem elas querem vir a ser é quem elas já podem ver e eu sei que honestamente me estão olhando e dizendo mamãe quando eu crescer quero ser igualzinho a você e quando eu crescer quero me casar com um homem igualzinho ao papai este é um prazer muito grande para os pais no final lembre-se elas são o futuro desse mundo sempre tenham isso em mente e para os seus companheiros como menina ela sempre sonhou de casar-se com o príncipe que ia pegá-la montar em seu cavalo casar-se com ela e iriam viver felizes para o resto de sua vida eu sei que isso não isso é fantasia mas sim sejam príncipes para suas mulheres sejam os príncipes que elas sonhavam e mulheres sejam as rainhas que seus homens esperam ter e se isso funciona o negócio vai funcionar para você eu os amo muito e lhes deixo com Carlos quando eu comecei nesse negócio eu estava procurando um segredo porque quando vemos pessoas na vida pessoas de sucesso muitas vezes ficamos pensando o que eles têm que eu não tenho que benefícios eles tiveram na vida que talvez eu não tenha e procuramos todos os tipos de razões e desculpas para porque o outro pode e eu não e quando entrei nesse negócio tive que me submeter digamos a uma liderança para aprender o que tinha que fazer como muitas pessoas me parecia que ou seja que alguns foram escolhidos para ter êxito e outros não mas não é assim não é assim cada um de nós quando nascemos temos a mesma oportunidade de obter êxito que as outras pessoas na vida existe uma fórmula de êxito isso não tem que ser assim esta fórmula de êxito está baseada totalmente em princípios totalmente em princípios funciona cem por cento do tempo para cem por cento das pessoas que a aprendem e a usam se você quer chegar do ponto A ao ponto B número um você tem que definir o que é o ponto B para você você tem que defini-lo muitas pessoas dizem ah mas isso é fácil eu sei o que eu quero e eu pergunto o tempo todo as pessoas o que você quer e esta é uma das respostas mais comuns eu quero ganhar muito dinheiro soa bem verdade soa como se soubessem o que querem mas não é assim porque não é suficientemente claro sua mente não responde a coisas assim tão genéricas sua mente responde a informação específica então muito dinheiro não é suficientemente claro quanto é muito dinheiro talvez muito dinheiro para você possa ser cinco mil dólares para outra pessoa podem ser trocados para levar no bolso talvez sejam cinquenta mil dólares talvez sejam cem mil dólares tudo depende de você tudo depende de você é a sua percepção que é importante que significa para você o ponto B perceba uma coisa cada um de nós sabe qual é o seu ponto A não é? cada um de nós sabe onde está agora não? todos sabemos? você sabe onde vive você sabe que carro dirige sabe aonde vai de férias ou se não vai de férias ou se corta grama ou se pinta a casa durante as férias ao invés de sair de férias você sabe que não pode dar nada para obras de caridade você sabe sabe exatamente agora se você quer ir do ponto A ao ponto B necessariamente a primeira coisa que tem que fazer é tomar algum tempo para decidir o que é o ponto B para você definir o que é o ponto B para você isso é o que nesse negócio nós chamamos de ter um sonho ter um sonho não significa dormir e muitos de nós dizemos bom, os sonhos são para as crianças pequenas as crianças tem sonhos os adultos tem pesadelos não é? o que significa? o que significa? assim como você sabe o que tem agora você tem que ter uma imagem clara em sua mente de onde você quer ir porque se não sabe veja se você vai ao balcão das aerolíneas mexicanas ali no aeroporto mostra seu cartão de crédito e diz por favor eu quero um bilhete o que vão lhe perguntar? aonde você quer ir? o que você pensa que eles fariam se você dissesse bom, a verdade é que eu não sei porque você não escolhe um lugar para mim não faz sentido não é? mas tão cômico ou trágico como isso soa sabe o que? a maioria das pessoas nesse mundo passam suas vidas exatamente desta maneira sem saber exatamente aonde vão a primeira coisa que lhe vier à mente escreva para que você sinta que tem liberdade econômica quanto dinheiro teria que estar ganhando anualmente escreva a primeira coisa que lhe vem à mente para se sentir economicamente livre quanto dinheiro teria que ter no banco aí sentado fazendo nada só recebendo os juros se você fosse economicamente livre onde moraria? moraria na mesma casa? ou compraria uma nova? estaria num lago no mar? em uma montanha? quantos terrenos teria? de que tamanho seria sua casa? como seriam os os quartos importantes nessa casa? como seria o o dormitório como se diz master principal? você teria uma hidromassagem no banheiro onde coubessem duas pessoas? o que teria? teria uma piscina no pátio de trás? descreva-o descreva-o se você fosse economicamente livre que carro estaria estacionado na frente dessa casa? eu sei que muitas pessoas lhe dizem veja os carros te levam daqui para lá e eu entendo isso mas deixe-me fazer uma pergunta se os volkswagens e os mercedes-benz custassem igual quem dirigiria um volkswagen? precisa ver bem porque sempre tem um rebelde que sobe pela contramão por aí mas nem ele mesmo acredita sabe? ou seja se há coisas boas na vida há algo de mal em ter coisas boas? não o que você quer? o que quer? se fosse economicamente livre onde seus filhos estudariam? que educação você poderia dar-lhes? se você fosse economicamente livre há alguma pessoa ou pessoas que tenham feito muito para você durante a vida talvez os pais ou os avós ou algo assim de quem você gostaria de cuidar para o resto de sua vida quem sabe fazer uma casinha ao lado da sua arranjar uma empregada para que cuide deles você tem alguém assim? escreva-o se você fosse economicamente livre aonde iria em suas próximas férias? aonde iria? com quem? por quanto tempo viajariam de primeira classe ou em classe turística? descreva-o se fosse economicamente livre teria dívidas? quantos têm dívidas? contas? mensais? vocês gostam de tê-las? como seria não ter dívidas? estar completamente livre de dívidas? final do lado A início do lado B se fosse economicamente livre como seria um dia típico em sua vida? a que horas levantaria de manhã? seria na mesma hora em que levanta agora? o que seria a primeira coisa que faria quando levantasse de manhã? seria nadar em sua piscina? ir ao ginásio que você tem aí em sua própria casa e fazer exercícios? ou que lhe tragam o café da manhã na cama? a camareira? brincaria com seus filhos a primeira coisa do dia? decida que estilo de vida você quer ter e outra coisa muito importante que tipo de pessoa que tipo de pessoa você quer ser? que tipo de pessoa você quer ser? sabe uma coisa? uma coisa muito interessante a identidade que temos cada um de nós vem de muitas partes diferentes quando alguém lhe pergunta quem você é o que você responde? algumas pessoas usam sua profissão ou seja identificam quem são com a profissão delas quem você é? bem, eu sou o doutor Gonçalves eu sou advogado eu sou engenheiro outras pessoas dizem quem você é? eu sou uma mãe dedicada outras pessoas me respondem usando emoções eu sou uma pessoa forte ou eu sou uma pessoa emotiva ou eu sou uma pessoa cheia de amor ou uma pessoa de sucesso ou seja há muitas maneiras diferentes de descrever quem somos mas uma coisa importante para chegar ao ponto B é decidir que tipo de pessoa você quer ser porque sinceramente e eu sei que esta parte dói um pouco mas não vamos poder ir de onde estamos sem que o veículo e o o motorista mudem porque o veículo e o motorista lhe trouxeram aqui se você quer ir ali você tem que mudá-lo necessariamente e sabe muitas pessoas pensam que é confortável ficarmos onde estamos mas realmente que confortável é chegar a 65 anos de idade ou a idade em que morremos e nunca ter tido nada na vida ou feito nada na vida que confortável é isso eu não vejo aí muito conforto então tudo está dentro de você o que você quer esse é o ponto mais importante se você não faz o número 1 não pode ir ao número 2 nem ao 3 nem ao 4 nem ao 5 mas aprenda uma coisa aprenda a apalpar as frutas o mundo está cheio de espertos ou supostos espertos eu digo supostos espertos porque se são tão espertos por que estão tão quebrados o que pode ensinar uma pessoa quebrada a outra pessoa quebrada sobre como ficar rico o que você acha nada absolutamente nada então você tem que aprender e receber informação de pessoas que tem o que você quer de pessoas que já estão onde você quer chegar ou seja utilizar pessoas que tem o estilo de vida que você quer ter que são o tipo de pessoa que você quer ser utilizar essas pessoas como modelos para modelar essas pessoas para chegar onde você quer chegar número um você tem que definir aonde quer ir número dois você tem que ter metas tem que fazer metas e pessoas muitas pessoas dizem bem sonhos e metas não são a mesma coisa não são diferentes o sonho é o resultado que você quer a meta é o nível no negócio onde você tem que chegar para obter os resultados que quer é muito diferente e temos que enfocar nos nossos sonhos no que queremos e não nas metas porque se você trabalha para as metas vai fazer muitas coisas mal feitas mal feitas porque quando alguém trabalha para as metas está trabalhando totalmente para o ego e trabalhar para o ego não funciona muito bem nesse negócio porque nesse negócio a maneira pela qual você chega onde você quer chegar é ajudando a outras pessoas a chegar onde elas querem chegar ou seja não se pode ser egocêntrico nesse negócio você tem que ser altruísta nesse negócio fixar-se nos outros e fixando-se nos outros e nos desejos que tem e nos sonhos que tem e importando-se com eles você os ajuda e chega aonde você quer chegar lembre-se de uma coisa muito importante que é a lei número um da liderança as pessoas não importa o que você sabe até que primeiro saibam que elas são importantes para você enquanto as pessoas não souberem que são importantes para você não importa o quanto você saiba porque aqui este é um exército voluntário aqui cada um de nós de vocês tem seu próprio negócio vocês não tem que me escutar se não querem não tem que fazer nada absolutamente nada do que eu lhes digo porque cada um de vocês está em seu negócio próprio se estão aqui estão escutando hoje estão tratando de aprender hoje é porque quem sabe nós temos alguns dos resultados que vocês estão procurando é a mesma coisa que eu fiz e continuo fazendo porque ou seja eu não sou eu não me vejo como um expert máximo nisso ou seja eu simplesmente tenho 10 anos de estudar o êxito e pessoas de êxito e posso ensinar o que aprendi mas continuo aprendendo todos os dias continuo aprendendo porque há muitas pessoas que sabem muito mais do que eu e uma coisa importante é que no dia em que você acreditar que chegou lá nesse dia começará a morrer a primeira meta de todo mundo nesse negócio deve ser esmeralda deve ser esmeralda por quê? porque normalmente esmeralda nesse negócio é o nível onde as pessoas que chegam a esse nível marido mulher os dois podem se desejam empregar todo o seu tempo nesse negócio é onde a renda importante bem alta começa eu o que estou sempre procurando são pessoas que queiram chegar a esmeralda por quê? porque quando você cria esmeraldas nesse negócio você cria um negócio sólido ou seja eu não estou interessado num negócio que esteja aqui hoje e amanhã não e quando você tem uma pessoa a nível de esmeralda já tem uma pessoa que está pensando desta maneira eu não quero voltar a fazer o que estava fazendo antes eu quero isto e mais isto eu não quero voltar lá onde eu estava e tudo se você olhar bem tudo nesse negócio é baseado em esmeralda bem e diamantes diamantes são seis sim diamantes são seis diamante é fazer esmeralda duas vezes diamante executivo é fazer esmeralda três vezes duplo diamante é fazer perdão duplo diamante é fazer esmeralda quatro vezes triplo diamante é fazer esmeralda cinco vezes crown é fazer esmeralda seis vezes e crown ambassador é fazer esmeralda sete vezes. Tudo é baseado em trabalhando em três. Tudo é baseado em trabalhando em três. Mas entendam bem uma coisa. Nem todos os diamantes foram criados igualmente. Ou seja, o pin somente não é o que lhe dará uma renda alta. Você sabe que pode chegar a diamante patrocinando as seis pessoas. E se essas seis pessoas forem super vendedores, vendem 20 milhões de pontos mensais em volume, essas seis pessoas fazem isso por seis meses e você é diamante. Mas não vai ganhar o que eu ganho. Por quê? Porque o número grande de pessoas é o que dá muita renda. Ou seja, é o número de pessoas que você tem em sua rede, ao nível em que está, que dá uma boa renda. Não somente o nível em que está. Nem todos os diamantes são Tim Foley. Nem todos os diamantes são Kenny Stewart. Nem todos os diamantes têm redes como a de Luiz Costa. Estas pessoas criaram organizações enormes, super grandes. E se você quer esse estilo de vida, precisa perceber isso. Porque o número de pessoas grande cria muito volume. Muitas pessoas fazendo um pouquinho de volume, criam volumes monstruosos. Se você me tivesse dito há dez anos que eu chegaria a um ponto nesse negócio em que faria cem milhões de dólares, de dólares, cem milhões de dólares anuais em volume, em meu negócio, eu lhe teria dito, você está completamente doido, louco. Olha, não existe. Mas, no entanto, é o que estamos fazendo. Você tem que ter prioridades. Você tem que se comprometer com as prioridades. Tem que fazer compromissos, como ser profissional. Tem que ser profissional. O que significa isso? Esse negócio está muito bom da maneira como está. Não precisamos dizer, inventar cifras estranhas para tratar de que entrem mais pessoas. Não temos que estar dizendo que um distribuidor direto ganha cinco milhões de pesos ao dia para tratar de convencer gente para que entre no negócio. Não temos que dizer que os esmeraldas estão ganhando cem milhões por semana. As cifras com que trabalha Emwey em sua folha, em seu negócio próprio, são as cifras com que se deve trabalhar. E simplesmente dizer, se você está disposto a trabalhar e criar um negócio grande, e se o fizer corretamente, pode ganhar o que quiser. E sim, existem pessoas que ganham mais de cem mil dólares por ano, e também muito mais. Mas não tem que ficar inventando cifras. Ser profissional significa dizer às pessoas. O sistema é opcional. Você não tem que fazer isso. Não, é opcional. Agora, ser profissional também significa isso. Eu cumpro com todas as leis e não digo nenhuma mentira, e nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu promovo o sistema porque eu sei os resultados que o sistema dá. E eu lhes digo, sim, é opcional. Mas, por experiência, sei que os grupos maiores, mais fortes nesse negócio, utilizam um tipo de sistema. Como você pode ensinar? Bem, se quer uma rede de três pessoas, você mesmo pode ensinar-lhes tudo o que precisam saber. Agora, se você quer 300 pessoas, como as ensina? Se quer 3 mil pessoas, como as ensina? Se quer 30 mil ou 300 mil pessoas em sua rede, como as ensina sem um sistema? Como passa as informações? Você é uma pessoa só. Como passa as informações? E como sabe que todo mundo recebe a mesma informação sem um sistema? É impossível. É impossível. De forma que o sistema é opcional. Mas comer é opcional também. Respirar é opcional também. Cada um pode fazer o que queira fazer. Mas, para mim, o sistema tem tanta importância. Eu lhes digo uma coisa. Sinceramente, se não houvesse o sistema, eu não estaria nesse negócio. Porque seria muito difícil. E cansaria muito. Porque eu não tenho energia suficiente para ir e motivar e ensinar a todo mundo de minha rede constantemente. Seria ter outro trabalho. Ou seja, o sistema tem tanta importância. É algo que Ken Stewart me ensinou há muitos anos foi. Ele me disse algo que nunca me esqueci. Que os pins maiores nesse negócio são os melhores promotores. E algo que percebi através da experiência pessoal é que é totalmente verdade. Você tem que estar totalmente comprometido com o sistema. É a chave. É a chave dos teus sonhos. O que vai lhe ajudar a aprender, mudar e crescer o necessário. Um compromisso com o seu negócio. Há muitas pessoas que imediatamente começam a ganhar um pouquinho de dinheiro no negócio. E imediatamente começam a comprar coisas. Invista em seu negócio. Invista em seu negócio para criar um negócio maior. Você tem que se comprometer com uma ética forte de trabalho. Eu escutei uma vez a Ken Stewart dizer numa fita. Ele disse. Eu talvez não patrocine a maior porcentagem de pessoas. Seguramente há muitas outras pessoas aí fora. Vocês usam patrocinar ou auspiciar? Patrocinar. Seguramente há pessoas aí fora que patrocinam uma porcentagem muito mais alta que eu. Mas... Eu estou disposto a trabalhar mais que qualquer um aí fora. E por isso eu chegarei mais rápido. Muitas pessoas... Sim, isso é importante. Muitas pessoas tratam de usar sua inteligência e trabalhar menos. Mas sempre... O que tem menos inteligência ou que não faz tão bem como você, mas está disposto a trabalhar mais, vai chegar mais rápido. Há um ditado nesse negócio que diz que... O que mostra o plano mais vezes... Esse é o que ganha. O que mostra o plano mais vezes... Esse é o que ganha. E você tem que se comprometer com as outras pessoas. Com as pessoas da sua rede. Uma das coisas que eu digo é que quando você tiver patrocinado uma pessoa nesse negócio... Você perdeu o direito de desistir. Pois se você trouxe uma pessoa para esse negócio... Você deve ter um compromisso com essa pessoa. Ajudá-la? Não veja esse negócio como uma maneira de que outros me façam rico. Não é assim. Você lhes ajuda... E então você fica rico. Mas primeiro tem que ajudá-los. Porque eles não estão ajudando você. Sabe quando nos frustramos nesse negócio? Nos frustramos nesse negócio quando os outros... Os chupadedos não estão fazendo o que deveriam estar fazendo... Para que eu chegue onde quero chegar. Sabe o que é um chupadedo? Palavra nova para você. Um chupadedo é alguém que diz... Mas meu upline não me ajuda. Mas a minha mulher gritou comigo. É incorreto. É você quem tem que ajudar ao outro... Para que você chegue onde você quer chegar. E quase sempre... Bem, estou me adiantando. Depois eu chego nesse ponto do plano. Número quatro. Expectativa positiva. Ou seja, você tem que ter uma expectativa... De que coisas boas vão acontecer. Como havíamos dito anteriormente... Sua realidade é o que você crê em sua mente. Ainda que seja verdade ou não seja verdade. Cada um de nós tem uma perspectiva... E vemos as coisas baseadas em uma... Na perspectiva que temos. A percepção que temos. A expectativa positiva... Não é nada mais... Que ter fé... Em coisas positivas... Que vão acontecer... E estar disposto a trabalhar... Para poder chegar... Número cinco. Número cinco é... Ter um plano de ação. Perceba até onde... Até que ponto é preciso chegar para ter um plano de ação. Eu vejo muitas pessoas na vida... Que tratam de criar... Um plano de ação... Sem ter um sonho... Sem ter metas... Sem nada. Isso não é ter um plano de ação. Isso são esquemas. Isso é o que é. Porque se você não sabe onde quer ir... E não tem nenhuma ideia... Do que tem que fazer... Metas... Não tem nenhum compromisso... E não tem uma expectativa positiva... Todos os planos que você faça... Serão perda de tempo. Jogando o tempo fora. Então... Nesse negócio... Temos um plano de ação. Quando você entrou nesse negócio... Lhe deram uma agenda. E nessa agenda... O mais importante... Dessa agenda... Não é que traz os meses... Do ano... E lugar para pôr suas anotações... E essas coisas. Isso não é o importante... Dessa agenda. O mais importante... Dessa agenda... É que na parte da frente... Dessa agenda... Começa algo que se chama... O padrão de êxito. Esse padrão de êxito... É o que... Começou com Dexter Yeager... Há 25 anos. E esteve... Melhorando... Melhorando... E melhorando... E melhorando... Através de 25 anos... Neste negócio. Eu quando entrei nesse negócio... Eu pensava... Que besteira. Definir seu sonho. Fazer compromissos. Eu sei o que eu tenho que fazer. Isso talvez seja um guia... Para pessoas que não têm experiência... De negócios. Não para mim. E nem me dei ao trabalho... De lê-lo. Até que falei com... Ken Stewart uma vez... E ele me disse que... Durante os primeiros... Seis meses no negócio... Ele lia... O padrão de êxito... Todos os dias. Todos os dias... Durante os primeiros... Seis meses no negócio. Porque se você sabe... Esse padrão de êxito... Se você o sabe de memória... Você sabe exatamente... Passo a passo... A passo... A passo... A passo... A passo... O que tem que fazer... Mecanicamente... Para desenvolver... Um negócio... Começar uma nova rede... Como convidar... Como ter boas reuniões... Como fazer acompanhamentos... Ou seja... Sabe exatamente... A que passo... Tem que levar... Seu plano... Proximamente... Agora... A mecânica... A mecânica... Nesse negócio... É simples... Muito simples... Isso não é o difícil... Ou seja... Qualquer um... Pode fazer a mecânica... Agora... O difícil... O difícil... É a atitude... Vocês têm muitos líderes... Ótimos... Aqui no México... Que eles ensinam... Exatamente... Qual é a mecânica... Que tem que usar... Para criar um negócio grande... E em todas as reuniões... Eles estão ensinando... E lhes fazendo ver... Aqui vocês podem ver os resultados... Estão lhes fazendo um tremendo... Um tremendo trabalho... Ensinando... Como se faz... Esse negócio... Mas a parte... Mais importante... De todas... Que é o que eles estão adquirindo... E adquiriram... Através dos últimos dois anos... É a atitude... Veja... O êxito é... 95% atitude... E somente... 5%... Aptitude... O que é... Aptitude... Aptitude é mecânica... São os passos... A, B, C, D... Faça isso... Faça isso... Faça isso... Faça isso... Faça isso... Faça isso... Mas somente 5%... 95%... É a sua atitude... É a sua atitude... É se você crê... Que pode... Ou se crê... Que não pode... Você sabe que se crê... Que pode... É verdade... Você pode... E se você crê... Que não pode... É também verdade... Não pode... É assim mesmo... Então... O que é diamante? O que é chegar a diamante? É fazer algumas coisas mecanicamente? Bem... Faz parte... Faz parte disso... Mas chegar a diamante significa criar... Criar uma atitude diferente... Então... O plano de ação... Cada um de vocês o tem... E uma das partes do plano de ação... É assessorar-se com sua upline... Mensalmente... E assim... Você... Converte o plano genérico que está na agenda... Num plano específico para você... O ponto número 6... É trabalhar seu plano de ação... Agora... Já sabem o segredo... Assim é como se faz... Exatamente... Agora... Muita gente esteve trabalhando nisso... E por que não funciona? Por que não funciona? Querem saber por que param... Quando estão tratando de chegar... E param... E não sabem o que acontece... E dizem... Mas eu estou fazendo o que me estão dizendo... Estou convidando... Estou usando as palavras que me dizem... Estou dando as fitas de apoio... Estou... Estou mostrando o plano... Trinta vezes por mês... Estou fazendo tudo exatamente como se diz... E por que não sou... Pelo menos esmeralda? Querem saber por quê? Tem certeza de que querem saber mesmo por quê? Pode ser que dói, hein? Não faz mal? Ok... Ok... Quanto tempo está assistindo televisão? Não, não disse que ia doer? Quanto tempo passa ouvindo rádio? Quanto tempo está passando lendo jornal? Quantas horas por semana você passa procurando todo o mal que tem sua mulher? Ou seu marido? Quanto tempo você passa se queixando dos chupadedos em sua downline? Quanto tempo você passa se queixando... Que seu upline não o tem ajudado o suficiente? Se ele trabalhasse três ou quatro dias por semana em minha perna, eu chegaria... Claro, e se ele fizesse todo o trabalho por você, chegaria também... Mas não é esse o propósito... Quanto tempo passa pensando em sua situação? Em sua situação? Ou seja, quanto tempo passa enfocando nisto? Ai, mas o meu chefe... Vamos colocar o chefe, não podemos deixar o chefe de fora, não é? A situação econômica do país... Todos os problemas que estão acontecendo no mundo... Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Que eu sou contra a televisão? Não, não... Eu gosto de ver televisão... Mas não me hipnotizo com a televisão... Que estou contra o rádio? Não... Adoro ouvir música no rádio... Mas não fico a vida toda fazendo isso? Que sou contra os jornais? Não... Mas quanta notícia boa te dão no jornal? Tua mente funciona como uma câmara... Ok? Pode enfocar somente uma coisa por vez... Se agora... Através da tua câmera... Você se põe aí... E para vê-lo tem que chegar a um certo ponto... E começa a enfocar... Nos seus problemas... Todos os que tem agora... Sabe o que acontece? Não pode ver os seus sonhos... Agora se você se vira... E enfoca no que você deseja... Sabe o que acontece? Não pode ver os seus problemas... No que você vai enfocar? Você sabe... Você sabe que na vida... Você nunca... Ouçam-me bem... Nunca... 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 Vai receber... O que você quer na vida... Acreditem... Nunca... Nunca vai conseguir... O que você quer... Unicamente... Você vai receber... O que você enfoca na vida... Este é um programa... Protegido por direitos autorais... Da Pronet do Brasil... Sua reprodução é proibida... A aquisição desta fita é opcional... E não reembolsável... Se foráinte... Nessas are milagrow ou ciência... Não resolve a diferença? Não... Se foráinte... Nessas are milagrow ou... Mais